Agora são 7 horas e 45 minutos, vamos falar de Fundeb, proposta que torna o Fundeb permanente será votada no dia 4 de março na Comissão Especial da Câmara. Vamos falar com o Neuriberg Dias do Rego, analista político do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Olá Neuriberg, bom dia. Olá, bom dia. Prazer falar com você Neuriberg. Eu queria, antes de mais nada Neuriberg, queria que você falasse do Fundeb, do histórico do Fundeb, pra gente ter mais informações a respeito, para que os ouvintes, internautas tenham esse conhecimento mais profundo a respeito do Fundeb, da importância dele. Muito boa a pergunta. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores, ele, a partir de 2007, houve uma reformulação, que antes ele só se estendia esse fundo, que são formados por microfundos, né, um fundo para cada estado, 26 mais o Distrito Federal, a partir de receitas diversas, né, que compõem esse fundo, ele só era atendido por ensino médio. Então, a partir de 2007, essa política atual, até 2020, ele fez um atendimento integral da educação básica. Então, a partir de creche, a ensino fundamental, médio e por aí vai, e a valorização dos professores, esse fundo, ele atende aos municípios brasileiros para poder garantir a manutenção da educação. Só para você ter uma ideia, o fundo, em cada sete, sete a cada dez municípios, depende de 60% desses recursos para poder entregar para a população, educação pública, no Brasil como um todo. Então, veja a enorme dependência do Brasil nesse fundo. Então, o que está discutindo no Congresso Nacional, né, que, de fato, inicia as atividades, agora em março, com mais celeridade, porque vai ser criada as comissões, instaladas as comissões permanentes, dá continuidade na agenda do Congresso Nacional, esse tema ganha grande relevância porque tem que ser renovado, né, ou por um mesmo período, ou por um período permanente, como tem sido a discussão na Comissão Especial que discute a PEC em 15, 2015, no qual a relatora é a professora Dorinha, do Democratas. Não dá nem para imaginar, enfim, o funcionamento da educação no Brasil sem os recursos do Fundeb. Muitos municípios ficariam sem escolas. A gente não está exagerando, não, né, Nuremberg? Não, não estamos exagerando. Então, há uma dependência muito grande e tem municípios que é maior, né. Segundo os dados do próprio MEC, em torno de 1.100 municípios depende de 80% desses recursos. Então, esses praticamente ficariam inviabilizados, né, caso não leve adiante a renovação do Fundeb. Perfeito. E como é que está a tramitação? Vai ser votada na Comissão Especial? Eu queria que você falasse exatamente qual que é o caminho a partir de agora. É, tudo indica que no retorno das atividades agora, depois do Carnaval, no dia 4, se inicia a discussão, talvez conclua no dia 5, a votação do relatório, que já há um consenso já em torno desse relatório, salvo o governo que não optou em participar dessa discussão diretamente, mas o Congresso Nacional, como se trata de uma emenda constitucional, ela é discutida no Congresso Nacional, né, nessa Comissão Especial, depois vai para a votação em dois turnos no plenário da Câmara e continua a tramitação no Senado Federal, né, na Comissão Constituição e Justiça e depois no plenário, em dois turnos também, para concluir essa votação que é feita exclusivamente pelo Congresso Nacional, né, a PEC não vai para o Poder Executivo. E, basicamente, há um consenso muito grande de manter, hoje, a política temporária, né, foi 2007 a 2020, manter ela permanente, como uma política de Estado permanente, e aumentar o valor destinado para esse fundo de participação exclusivamente da União. Hoje é 10%, a ideia é aumentar para 15% e, progressivamente, chegar a 20%. Então, é, de fato, um grande avanço, essa discussão no Congresso Nacional tende a concluir, deve ser focado, claro, mesmo em ano de eleição, ano da agenda, mas apertar no Congresso Nacional, mas vai ser um tema altamente importante e, sem dúvida, será priorizado nesse primeiro semestre no Congresso Nacional a sua aprovação. Vale destacar que o presidente Rodrigo Maia, enfim, é um assunto que reúne todos os partidos ao redor. Então, tende, de fato, concluir com celeridade, agora, por conta desse prazo de renovação do Fundeb, concluir a votação com o Congresso Nacional. Então, vai ser uma grande vitória, né? Tendo em vista aí a grande agenda de ameaça para os trabalhadores e para o Estado. É uma sorte nossa, porque é o único assunto que não entra na questão do teto de gasto, né? A educação. Não, exato. Eu queria que você falasse exatamente... Você acha que, então, vai ser aprovado, é isso? Quer dizer, tudo leva a essa ideia de aprovação. Não existe ameaças em relação a essa questão do Fundeb? Não, é consensual. Não sendo aprovado a manutenção desse modelo e com mais recursos, sem dúvida, nos próximos anos, haverá um problema enorme, né? Outra paralisação, né? Você vê em várias áreas, a educação será paralisada no Brasil como um todo, né? Porque não haverá recursos para pagar profissionais, para manter o funcionamento das escolas, das creches e por aí vai. Então, é um assunto urgente que o Congresso Nacional, sem dúvida, vai priorizar nesse ano. Perfeito, Neuriberg. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Muito obrigado. Um bom dia para todos. Bom dia. Falamos aqui com o Neuriberg Dias do Rego, analista político do DIAP.